O que é isso aí? E a Rábia Vuz? O dia comum é... Jesus! Não, 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 não. Jesus é o Senhor! Jesus! Jesus! Ele nunca esperava isso. Ele não recebeu o Senhor. 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 Ele não recebeu que a conquistar a partir da com partes para não nos atrever. Sim, o pai vai para a minha querida. O pai vai pra mim e falar com vos casas. Ai meu Deus... Não vamos para a minha querida. São alguns passos que vão procurar depois de conversar. E aí... Não, não sou. Dejando o dinheiro em casa. Aber... Não, não parece nada. Vamos lá. Já é? Não vai para a minha querida. Eu prefiro o dinheiro em casa. Você não sabe. O que é isso? Não, por isso, eu sou aceito que lhe encontrei sem nós, eles estavam espridos e nem para a primeira vez eles estavam arrancando eles eu não pra vocês Jesus! Eu morro que o Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL